Cadê você? Que incrível, desapareceu, nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde você escondeu? Porque só você não te mereceu Esse jeito tá em cima desse mundo Espera mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre do presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramar? Põe aquela roupa e o braque ao olho Entra no lugar, amiga, não é do seu amor E botando uma nada boa Vamos discutir na noite de patroa As erradas vai beijar a boca Aproveitar a noite e ficar louca E botando uma nada boa Vamos discutir na noite de patroa As erradas vai beijar a boca Aproveitar a noite e ficar louca Aproveitar a noite e ficar louca Aproveitar a noite e ficar louca Que adianta chorar pelo leite derramar? Loca, louca, louca Cada em você que ninguém viu Desapareceu e nada te uniu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cada em você que se escondeu Porque só é que se ele não te mereceu E sem gente ficar acima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre num presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo verde derramar Foi aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, medo, choro E volta no namoro Vamos curtir na noite de patroa Nos anos vai beijando a boca Aproveitar a noite e fica louca E volta no namoro da flor Vamos curtir na noite de patroa Nos anos vai beijando a boca Aproveitar a noite e fica louca Es que se ele fica louca, louca, louca Agora não chora na porta de patroa Louca, louca Es que se ele fica louca, louca, louca Agora não chora na porta de patroa Louca, louca Agora não chora na porta de patroa Louca, louca Agora não chora na porta de patroa Louca, louca Obrigado.